Fala galera, beleza? Red Knight trazendo mais um vídeo, galera, isso aqui pra trazer com o novo carro, que é o novo táxi, e o Dora aí, o novo carro que saiu, não precisa trazer turnando ele, mas eu trouxe um carro bacana pra vocês, galera, tá? Lá em breve eu vou estar trazendo um outro, que é o Vituer, Vituer, alguma coisa assim, daqui é o carro novo com táxi já, mano, já pronto, mod, né, mano? Já peguei ele mod já, mano, isso é louco, mano, tem que agradecer o sargento, que fez uma doação de carro, né, eu peguei ele, falei, mano, vou pegar ele pronto já, não vou turnar nada, eu vou pegar ele pronto já, e como eu peguei aqui, tá, beleza? Vai estar passando o link do canal dele aí, obrigado sargento pela turnagem aí, pela doação do carro brabo, mano, beleza? Beleza, talvez eu espere o maninho ali, ok, beleza, positivo, boa, só tem o Zodon, velho, que coisa desse cara aqui, só tem o Zodon, ó, tem uma bomba ali, ó, é só pra explodir o peão. Ai, caraca, oxe, nem senti que eu tava acelerando, velho, tô com a mão tão leve, galera, acho que pra mim não tô nem apertando o cativo, ah, beleza, peguei o cheque, mas tem um cheque aqui que nem percebi. Ok, agora vai começar o parkour, ó, se eu pudesse, com o carro turnado, eu já voava lá em cima praticamente, sabia? Só tá eu e o Kelvin, galera, o Kelvin, mano, ele é antigo, bem antigão comigo, acompanhava, parece que ele voltou, não sei, né, mas o cara jogava muito também, né, jogava muito. Beleza, 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 ok, positiva, opa, já vou picar o pé aqui, ó, positiva, ok, até que ele tava tá de boa por enquanto, ó, aqui eu já posso acelerar também. Caraca, não tem freio, hum, esse carro não tem freio, velho, ó, só funcionando com um checkpoint aqui, tá, galera? Esse carro aqui não tem freio não, hein, velho, pelo amor de Deus. E... Ó, eu vou acelerando aqui, ó, que é dali. E... Coisa com quanto checkpoint, velho? Não tenho ideia, 32, ela tá acabando. Ah, mano, podia voar aqui, velho. Ó, esse carro aqui é bom, gostei, mano. E ele é grande também, né, velho? Ó, setinha tá ainda indicando. Hum, tá longe, aqui não dá conta. Se eu tivesse mais no meio, aí dava. Beleza, ó. Ó, aqui já não dava. Eu acho que se eu tivesse na velocidade eu passava, ou será que não, mano? O anel tá caindo ali, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Boa! Deu certo. Cara, esse carro aqui, ó, eu tô achando ele muito pesado. Basicamente a direção dele. Nossa, mano, tô querendo tossir. Na tosse. Ok. Ok. Ok, nossa. Tô querendo tossir. Nossa, galera, desculpa. Essa tosse aqui, meu Deus, garganta seca, falando demais. Ok. Cara, até que eu parquei o parqueio dele desse ML. Nossa, cara. E tem quebra-mola esse aqui, hein? Ah, aqui tem quebra-mola. Também vou pegar o cheque aqui. Ai. Opa, peguei. Opa, galera. O celular tocando aí. Acaba tocando. Ok. Positivo. Caraca, isso aqui não acaba nunca, gente. Caraca. Positivo, positivo, positivo. Pronto. Cara, corrida é isso, praticamente, né? Acho que a bomba ia explodir ali, ó. Ok. Eu achei que ia ficar preso. Calma. Ah, beleza. Boa. Esse criador é que ele não colocava a bomba. Caraca, eu acho que ele não colocava a bomba. Parqueu ainda por enquanto. Ixi. Nossa, eu não vi. Eu não tinha visto, galera. Agora vai, agora vai, agora vai. Agora não desacelera. O outro também é a mesma coisa. O cara tá sempre colocando o cheque aqui agora. Pra facilitar, né? Já pensou se eu auto-check todo mundo isso aqui? E aí, pata-forma amarela, velho. A gente quebra as pernas, mano. Agora a gente vai lá no fundo. Ah, não. Acho que... Ai, galera. Eu acho, eu acredito. A gente vai fazer... Acabou. Acabou, tropa. A gente vai ir, vai voltar. A corrida é aí. Cinco minutos. Caraca. A gente vai esperar um manito. Opa. Fica aí e não volta. Vai, 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 vai. Nossa, que pesado. Cara, que ele é pesado, velho. Carro de gangue, você. Ó. Nossa, freio. Nada. Aí, galera, ó. Vou esperar um manito aqui. Esperar um manito. Ó, boa. Vamos esperar um manito aqui. Acho que ele tá longe aí, rapaziada. Mas dá pra esperar um pouco aqui. Entendeu? Galera, essa aqui... Tá, vou estar trazendo dois vídeos pra vocês. Não esquece de deixar o likezão. Tá bom? Vídeo top pra vocês. Eu não sei se ele vai demorar muito, tá? Tá, eu tô postando dois vídeos. Um short. Tá, vídeo a meio dia e quinze. Short às quatro. E mais um vídeo às oito horas. Tá bom, mano? Tá. Eu não sei se eu volto. Praticamente com um vídeo por dia. Eu não sei se isso seria ideal pra vocês. Cara, o cara tá longe, mano. Eu acho que ele tá lá embaixo, velho. E aí, galera. Eita, eita. Deixa eu tirar aqui. Só pra não atrapalhar. Só pra não atrapalhar, né, mano? Eu acho que ele tá lá em cima, mano. Não sei se ele tá tão perto aqui, praticamente. Ô, mãe. Então, meu Deus, é. Nossa, mano. Pera. Eu não vou terminar porque ele é sacanagem, né? Vamos esperar ele. A gente espera ele um pouquinho. Praticamente o vídeo rolar pra, no caso, dar um curto pra vocês. Eu nunca te mandava de curto. Pô, eu terminei com cinco. É que eu não tinha ninguém também pra derrubar, pra atrasar nós, sabe? Aí daria uns nove, oito minutos, praticamente. Eu tenho que saber onde esse cara tá, velho. Não, eu vou... Eu acho que ele tá aqui, ó. Aí, galera. Ele tá aqui. Eu acho que dá pra... Acho que já reto a final. Eu vou dar uma volta pra me encontrar ele lá, mano. Peraí. Eu vou voltar aqui pra me encontrar ele, ó. Pra me chegar lá. Ele tá ali, ó. É perto. Aqui, praticamente. É aqui. Aí tem um fininho. Ah, não vai dar pra voltar, mano. Sério. Não dá pra voltar, mano. Tem uma rampa ali. Eu acho que dá sim, galera. Eu acho que dá. Ah, não dá não, galera. Dá, 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 dá sim, dá sim. O outro não dá. É verdade. Ele tá ali, ó. Se ele chegar aqui, já é reto. Olha lá, ó. Só ele um pouquinho devagar, galera. Vamos esperar ele aqui que a gente chega lá no final, beleza? A gente já volta. É, rapaziada. O menino chegou aqui, ó. Ixi, ele caiu. Nossa. Caraca, o cara não acelerou tudo. Ele caiu. Nossa, que azar, velho. Agora ele vai, galera. Agora ele vai. Agora ele vai. Beleza. Vamos lá. Vamos lá, menino. Vamos embora. Vamos embora que eu vou esperar você. Nada demais, hein. Vamos embora que eu vou esperar você aqui, ó. Tá, vai lá. Volta lá. Pega o cheque que eu te espero aqui. Ah, vamos lá. Vamos lá que eu te espero aqui. Vai lá. Vai lá, menino. Vai pegar o cheque lá do outro lado, menino. Pega o cheque lá. Vai lá que eu te espero aqui. Vai lá. Bora, galera. A gente chegou. Beleza. Vamos embora, menino. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos acelerar aí, mano. Vamos terminar aí. Vamos embora. Acelera, pai. Acelera, pai. Pô, galera. É isso aí, tá? Corridia com duas pessoas. Foi legal demais. Foi bom que é representado esse carro novo aqui. Por mais que eu esperei ele. Vamos terminar tudo junto, beleza? E a gente se vê até a próxima, galera. Não esquece do likezão que o like de vocês fortalece, tá bom? Fui.